O Nosso Amor Já Não Posso Mais É Tão Triste Ver Uma Flor Que Não Desarrochou Um Pecado Que Não Se Consumou Esse Amor Desquente, Doente, Carente Semente Da Dor O Nosso Amor Já Está De Um Jeito Que Não Dá Mais Pé Da Unha Samba, Da Vendo Só Mulher Eu Que Queria e Só Queria Ser Feliz, Feliz Um Pouco Já Não Posso Mais Eu Que Queria e Só Queria Ser Feliz, Feliz Um Pouco Já Não Posso Mais Já Não Posso Mais É Tão Triste Ver Uma Flor Que Não Desarrochou Um Pecado Que Não Se Consumou Esse Amor Descrente, Doente, Carente Semente Da Dor O Nosso Amor Já Está De Um Jeito Que Não Dá Mais Pé Da Unha Samba, Da Vendo Só Mulher Eu Que Queria e Só Queria Ser Feliz, Feliz Um Pouco Já Não Posso Mais Eu Que Queria e Só Queria Ser Feliz, Feliz Um Pouco Já Não Posso Mais Já Não Posso Mais Já Não Posso Mais É Tão Triste Ver Uma Flor Que Não Desarrochou Um Pecado Que Não Se Consumou E Esse Amor Descrente, Doente, Carente Semente Da Dor O Nosso Amor Já Está De Um Jeito Que Não Dá Mais Pé O Nosso Amor Já Está O Nosso Amor Já Está De Um Jeito Que Não Dá Mais Pé Não Dá Nem Não Dá Nem O Nosso Amor Já Está De Um Jeito Que